Fala galera, eu sou o Koja e estou vindo aqui de uma vez por todas mostrar que o World of Warcraft não está morrendo aqui no Koja Gamer. Fala seus lindos, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que encontre todos muito, mas muito bem. Esse vídeo foi motivado a falar porque eu fiz um vídeo recente do vlog do Koja falando sobre um possível flop de World of Warcraft, esse tipo de coisa. E aí uma ou outra pessoa mais ignorante ou que vê vídeo sei lá de quem aí, veio falar e só vi mais do mesmo do ou está morrendo. Então de uma vez por todas eu vim aqui provar por A mais B que o World of Warcraft não está morrendo e não vai morrer tão cedo em virtude de algumas imagens que eu vou mostrar para vocês. Se você não conhece, o Superdata Research, que é esta empresa aqui, Superdata, da Nielsen Company, que eu estou deixando amarelinho aqui. Ela faz todo mês pesquisa mercadológica de venda de games. Então eles sempre fazem venda, os 10 maiores jogos de PC, console e mobile. Eles sempre fazem isso. E aí eu resolvi pegar, eu resolvi ter a pachorra, o saco, de buscar desde agosto do ano passado, de 2019, até hoje, até julho de 2020, que foi quando eles fizeram a última pesquisa. Eu não vou entrar nos dados especificamente da pesquisa. Se você quiser, você vai lá no site. Eu não vou deixar o site aqui. Eu não vou deixar nada, porque sempre que eu faço vídeo de notícias, eu deixo essas informações. E tonto, trouxa, é quem acredita nesse tipo de informação que o ou está morrendo, ou isso aqui, ou é isso ou aquilo. Então, em agosto de 2019, no ano passado, os 10 maiores jogos que mais venderam naquele mês, em terceiro lugar está o World of Warcraft. Eles colocam East, porque eles tiram a China dessa brincadeira. Eles colocam East, porque eles tiram a China dessa brincadeira. Então ele está em terceiro lugar e você tem aí milhões. E aí a gente vem aqui para... Vamos mudar aqui a tela. Mudei a tela. Vou até aumentar um pouquinho aqui para vocês. Nós estamos em... Ai, ficou demais, né? Não, deixa o tamanho real aqui. Nós estamos em setembro de 2019, ano... O mês seguinte, Superdata Nielsen Company. E quem nós temos aqui em sexto lugar? Claro, caiu três posições, mas está entre os 10 jogos de computador mais rentáveis do ano de 2019. Em setembro de 2019, o World of Warcraft em sexto lugar. Então vamos aqui para outubro de 2019. Jogos de PC. Nós temos aqui o World of Warcraft em quinto lugar. Ele estava em terceiro, caiu para sexto, subiu para quinto em outubro de 2019. Superdata Nielsen Company. Vamos aqui para o próximo mês, novembro de 2019. Também os ganhos, né? Os maiores ganhos. O World of Warcraft se manteve em quinto lugar. Olha que lindo! Vamos aqui mais um mês para esse vídeo não ficar grande. Dezembro de 2019. Olha aqui, dezembro de 2019. Cadê o World of Warcraft? E aqui já começa a entrar. Eu não estava falando, mas aqui, ó. Call of Duty, também da mesma empresa, né? Activision Blizzard, né? Se você olhar console mobile ainda, você vai ficar louco, hein? Mas vamos aqui, ó lá. Caiu para o oitavo lugar. De quinto caiu para oitavo, mas está entre os 10 mais rentáveis. Janeiro de 2020. Quem está aqui em sétimo lugar? Em janeiro de 2020. Olha o World of Warcraft aparecendo em janeiro de 2020. Fevereiro de 2020. Olha aqui o World of Warcraft de novo. Em fevereiro de 2020. Será que em março não vai ter WoW? Em março não pode ter WoW. O WoW está morrendo. O WoW está ficando em nono lugar. Não sumiu da lista. Caiu posições, mas é o jogo mais rentável. E aí a gente está falando de milhões. Talvez bilhões de dólares. E o WoW está morrendo. É um jogo que, meu Deus, ninguém mais joga. É um jogo que não dá dinheiro. Vamos lá. Abril, né? Janeiro, fevereiro, março. Abril. Olha o World of Warcraft já quer se manter em oitavo. Imagina. Joguinho ruim. Pagar mensalidade. Bando de trouxa. Esse tipo de coisa. Vamos então para o dia do trabalho. Em maio de 2020. Aqui, ó. Maio de 2020. O World of Warcraft, olha, ele estava em oitavo. Ele subiu para sexto. Ele não está entre os cinco primeiros. Mas ele está entre os dez. E aí vamos aqui para junho de 2020. Ganhos de junho de 2020. Super data. Vejam que é sempre da mesma empresa. Olha o World of Warcraft aqui, ó. Em oitavo lugar. E a pesquisa mais recente que saiu agora em julho de 2020. O World of Warcraft continua aqui, ó. Em oitavo lugar. Super data. Nielsen Company. Ganhos. Essas pesquisas são encomendadas por pessoas distintas. É feito pela própria Nielsen. Ele é um site super, super confiável. E eu acho que de vez por todas eu não vou precisar ficar entrando no argumento. Mas ou vendeu isso, ou teve aquilo, perdeu isso. Não importa o número de jogadores. Enquanto o World of Warcraft estiver dando esses números, estiver entre os dez mais vendidos, né? De vendas, seja de microtransações, expansões, o que quer que seja, ele continua. Espera outubro, né? Quando a pesquisa sai acho que em novembro ou no máximo dezembro, ele sempre sai dois meses depois. Deixa chegar a pesquisa de outubro da venda. Vamos ver qual vai ser a posição do World of Warcraft aqui, ó. Em cima, né? Isso que ainda você pode virar aqui, ó. Pegar Mobile. Candy Crush. É da Blizzard. Tá bom? Monarchine, Free Fire, Roblox. Não. Pokémon, Super Mario, Last of War, Fortnite, NBA, FIFA. Call of Duty. Aqui, ó. Em console. É da Activision Blizzard. Certo? League of Legends, Phantasy Star, Valor. Roblox, World of Tanks. Você vê que você tem três jogos da Activision Blizzard emplacando os jogos mais vendidos. Tem meses aí que você olha que estão os três aí nos cinco primeiros, né? Tem meses. Então, assim, de uma vez por todas, quando alguém for falar pra você, virar pra você e falar assim, Poxa, mas o World of Warcraft tá morrendo. Se joga? Não joga? Mostra esse vídeo pra essa pessoa. Pede pra pessoa abrir a mente dela e entender que vai demorar muito pra essa galinha de ovos de ouro da Activision Blizzard parar de dar dinheiro. Vai demorar demais. Mas, mesmo que o MMO, ele se converta pro mercado chinês, que é como a gente tá achando, como eu já fiz um vídeo falando isso, você não viu, nunca viu esse vídeo, tá na descrição desse vídeo. O World of Warcraft, o MMO chinês, o todo trâmetro de que a Activision está tentando entrar na China e não é só com o World of Warcraft, é com o Call of Duty também e alguns outros jogos, por isso dos Battle Royales. Mas, mostra esse vídeo pra pessoa, eu acho que o vídeo, ele é claro, básico e simples, beleza? No mais, galera, é isso. Curtiu? Deixa um comentário aqui embaixo, ele é importante, ajuda a dar engajamento no canal, ajuda a trazer mais pessoas aqui. Estou fazendo bastante vídeos de World of Warcraft pra galera. Não esquece que eu faço live stream, as lives acontecem de terça a sábado, a partir das 6 horas da tarde, lá na twitch.tv barra cojagamer. Provavelmente eu tô em live, no momento que você tá vendo esse vídeo, vai lá pra gente conversar, vai lá pra gente dar risada. E, de sábado, eu faço sorteio. Dentre os prêmios do sorteio, tem 30 dias, Exitlag é o melhor pingbuster no mercado. Se você joga World of Warcraft, se você tem um ping acima de 140, baixa, testa por 3 dias de graça, vê se seu ping melhora, se melhorou, se você gostou, utiliza o código COJA. Você tem 20% de desconto, você pode utilizar esse código quantas vezes você quiser. E aqui embaixo tem um botão membro. Clica no botão, veja os benefícios, pense em me auxiliar a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Se alguém me copiar, você vai lá e fala, eu vi primeiro no COJA. Se alguém falar, depois que eu fiz esse vídeo, alguém virar e falar, fazer um vídeo igual, vai lá, fala, eu vi primeiro no COJA. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.